Oi pessoal, tudo bem? Comigo tá tudo ótimo e eu tô muito feliz. Bem-vindo novamente ao meu canal! Então eu dei uma sumidinha e como vocês já viram aqui no título, tem um motivo muito especial. Então eu vim trazer notícias, boas notícias, e também vim trazer uma explicação, por que é que eu sumi. Como vocês já viram aqui em cima nesse título, eu e Jo nós estamos grávidos. E a gente tá esperando um bebezinho, um bebê que a gente queria muito. E eu sei que algumas pessoas já sabem, porque viram lá na página do Facebook, e eu coloquei no Instagram também, não me aguentei. E algumas pessoas começaram a me mandar recadinho, pedindo o diário de gravidez. Eu ainda nem tinha pensado se eu gravaria ou se eu não gravaria, mas essa é a nossa boa notícia. Nós estamos esperando um bebê, e eu estou com 18 semanas hoje, então mais ou menos 4 meses. A gente só vai saber o sexo daqui a duas semanas, e eu conto tudo pra vocês também. Conto tudo como é que foi, como é que foi o começo da gravidez, se eu me senti cansada, se eu passei muito mal, se eu fiquei sentindo muita náusea. Eu conto tudo pras mamães de primeira viagem. Mas tem novidades também nesse canal, pro pessoal que me segue e quer continuar vendo sobre maquiagem, sobre cabelo, sobre moda. Então, bear with me, tem muita coisa pra gente falar, tem muito assunto nesse canal. Então, o que eu quero fazer, eu vou dividir por etapas, tá bom? Eu já separei aqui no meu caderninho tudo que eu quero falar com vocês. Tudo sobre cabelo, tudo sobre maquiagem, tudo sobre perfumes. Eu comprei um Clarisonic também, que é muito legal pra tirar maquiagem, pra fazer esfoliação. Então eu quero comentar com vocês sobre esses tópicos, coisas de maquiagem também. E aí eu vou postando, assim, todas as coisas, tipo, os melhores de 2005, o que eu mais gostei do ano passado. Faço bem rapidinho, vários mini vídeos, assim, pra que vocês possam aproveitar e curtir. E aí agora, a partir de 2016, eu também gravo, falando dos produtos que eu comprei, novos, o que eu tô gostando. Ou as coisas pro quarto de bebê. Então vai ter um pouquinho de conteúdo pra todo mundo. Pra quem gosta de maquiagem, pra quem quer saber, né, desse novo mundo de mamãe que eu tô vivendo. E eu vou contar também como que eu descobri, se a gente tava tentando ou não. Eu conto tudo pra vocês num próximo vídeo, que vai ser um vídeo de diário de gravidez. Vou tentar gravar algumas coisas ainda hoje. Me perdoem, eu acordei assim, então, de pijama. Mas como a gente é íntimo, como a gente é amigo, né, vim assim de pijama dar uma boa notícia pra vocês. E é isso, é isso. Muito obrigada pelo carinho, obrigada por todos os recadinhos. Os recadinhos do pessoal que deixou lá no Facebook pra mim. A gente recebeu muito recado, acho que mais de 200 recados e curtidas e tudo isso. E eu fiquei muito, muito feliz. E eu queria muito compartilhar isso com vocês. Demorei um tempo pra vir aqui pra gravar, porque eu tava muito cansada. Porque assim que eu descobri, eu chegava em casa, né, e queria dormir imediatamente. Eu tava morta, né, tipo, queria dormir, queria descansar. Não tava me sentindo bem pra gravar. Tava me sentindo muito enjoada. Então era difícil, assim, eu queria vir gravar pra vocês no momento que eu estivesse bem, bem disposta, alegre, não só gravar por gravar. E aí eu me permiti ter esse tempinho fora, né, fiquei um pouquinho fora, assim, pra curtir o bebê, curtir o Joe, dar uma descansada, me alimentar bem. E agora voltei com todo o gás pra gente fazer esse YouTube bombar. E aí também tem mais novidades pra vocês, vai ter sorteio, giveaway, tem um monte de coisa legal por aí. Resenhas de produtos novos, então tem muita coisa legal, tá bom? Aguarda comigo. E se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita e se inscreve, porque vai ter um monte de coisa legal pra você aproveitar, tá? Vamos falar também esse ano sobre visto. O pessoal quer saber como é que funciona visto pra morar na Inglaterra, eu vou comentar porque eu tive que reaplicar pro meu. Então eu vou explicar pra vocês, documentação, preço, tudo isso. A gente vai falar sobre muitas outras coisas. Vamos falar sobre bebê, como é que funciona o sistema de saúde aqui na Inglaterra. Muita gente me pergunta assim, Tia, como é que é? É igual aqui no Brasil, é diferente, como é que funciona? Eu vou contar tudo, tudo, tudo pra vocês, tá bom? Então não perde nenhum vídeo a partir de hoje. Fica aqui comigo, tá bom? Porque eu não vou sumir mais. Beijo! Ah, tá bom, então eu vou mostrar só um pouquinho como é que tá a barriga. Não sei se dá pra ver ainda. Ah, não dá. Acho que eu vou ter que subir na cama. Tá bom, eu vou colocar um vídeo. Um vídeo, eu vou colocar as fotos depois desse vídeo. E aí vocês vão ver algumas fotinhos da barriga, tá legal? Tchau, Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto